Olá pessoal do Youtube Hoje eu vou estar aqui ensinando a vocês como fazer enxertia Um inscrito aí do meu canal Sempre pediu para mim fazer um vídeo aí De como fazer enxertia de goiaba E eu vou estar utilizando este pé de goiaba aqui Para estar enxertando Esta outra espécie de goiaba Bom pessoal, você vai ter que ter um pé de goiaba Ele pode ser deste porte, pode ser menor Eu estou utilizando este porque é este aqui Que está no tamanho aqui Que eu posso estar fazendo este tipo de enxertia Bom, eu retirei Este galho aqui De um outro pé Do qual eu quero produzir Por exemplo, se eu dissesse que este pé aqui É de goiaba branca E este aqui é de goiaba vermelha Então eu vou utilizar uma parte deste galho Para introduzir neste que é de goiaba branca Para ele ficar Produzir também goiaba vermelha Que é característico deste galho aqui Bom pessoal Primeiramente você vai precisar Do galho De um canivete E de dois fitilhos Basicamente você vai precisar disso Né pessoal Então eu vou Vou estar fazendo aqui pessoal Primeiramente você vai escolher um local Aí você vai cortar A goiaba A uxertia de goiaba Ela é feita por placagem Então você vai cortar Retirar como se fosse abrir uma janela Você vai vir e abrir como se fosse uma janela Você corta assim Corta aqui Aí você vem do outro lado Da mesma forma Desce o risco Aí você vai tentar tirar Esta plaquinha Esta janela Quando a madeira da goiaba Parece que não está bem Quando a madeira está boa Ela se solta facilmente Vou dar só mais um corte Aí ó Você pode Este aqui você pode Retirar E quebrar Não tem problema Bom pessoal Eu abri a janela aí Agora eu vou estar Abrindo a janela Do mesmo tamanho Neste tronco aqui Neste galho aqui Eu vou procurar A goiaba você vai tirar Pessoal Neste olhinho A goiaba Ela é bastante lisa Você tem que ficar atento Para você retirar uma janela Basicamente neste olhinho aqui Aí você vai vir E vai fazer Um corte É importante você medir aqui Para você saber a altura Né pessoal Senão vai ficar Sai maior Você mede aqui Aqui Você vai fazer Aí você vai vir Ó Você vira Aqui você pode tirar Um pouquinho maior Se caso der menor Você retira Né Bom Agora Este aqui você tem que tirar Com bastante cuidado Porque ele não pode Quebrar E nem Trincar Né pessoal Você tenta tirar ele Com bastante cuidado Só estou reforçando O caminho aqui Que é para ele Sair perfeito Né pessoal Aí você vem com o canivete Aqui Onde você cortou Aí você vai tentar Tirar ele sem quebrar Com cuidado Você vai levando o canivete Vou Fazer deste lado Aqui agora Né pessoal Pode ver Que esta aqui Está bem Melhor A madeira Está bem solta A casca Da madeira Olha Eu retirei A plaquinha Né Agora Vou introduzir Ela aqui Olha Vocês podem ver Que ela ficou Maior Aqui Ela não está Sobrando Eu posso Simplesmente Cortá-la Vou cortar Ela bem Aqui Vou estar Cortando É importante Você não Trisque Deste lado Ela vai Ficar Mais ou menos Assim Pessoal Aí eu vou Risquei Aqui Que eu Medi Lá Vou estar Cortando Aqui Aí Aí você Vai pegar Ela aqui Introduzir Ela aqui Pessoal Ó Vou retirar Mais um pedacinho Aqui Que ela não Ficou Dentro Ainda Bom Pessoal Ela tampou Completamente Preencheu Completamente A janela Agora Pessoal Você vai Depois que fez Isso Você vai usar A fitilha Aqui Você tem Que isolar Para não Deixar Entrar Água De forma Alguma Não pode Entrar Água Pessoal Aí você Esse fitilho Pessoal Eu Eu faço Ele cortando Um saquinho De feijão Ou saquinho De açúcar Aí Você começa De baixo Para cima Que é para Água Se caso Bater água Ela não Entrar Você começa E agora Você pode Estar esticando Para unir As partes Da enxertia Com bastante cuidado Para não deixar Espaço Nenhum Pessoal Se você Deixar Espaço Ela vai Entrar Ar E umidade Não vai Pegar Eu recomendo Vocês Passar Mais de Uma vez Com a Fita Assim Por cima Sobe Com a Fita E desce Eu vou Utilizar Mais uma Fita Assim Eu vim Com mais Uma Fita Bom Aí você Terminou De Insolar Você Dá um Nó Aqui Embaixo Um Nó Aqui E agora Pessoal Eu vou Estar Podando Este Galho Aqui Em cima Vou Estar Utilizando Serrote Aí eu vou Podar Ele Mais ou Menos Uma Altura De Uns Cinco Centímetros Aqui Pessoal Podar Bom Pessoal Aqui A Enxertia Já Vai Estar Pronta Né Pessoal Aí Você Vai Estar Aguardando De Quinze A Vinte Dias E Você Tem Que Estar De Olho Para Quando Ela Começar A Brotar Que Você Vê Começar O Saque Em Plástico Começar A Estufar Assim Aí Você Pode Retirar Essa Fetilha Que O Broto Vai Sair Daqui E Vai Conduzir Aí Seu Seu Outro Pé De Goiaba Enxertia No Caso Vai Crescer Bom Pessoal Eu Vou Estar Mostrando Para Vocês Um Pé Que Eu Tenho Enxertado Ali Que Eu Enxertei Um Tronco Um Pé Bem Velho Já Eu Cortei O Tronco E Enxertei De Goiaba Branca Né Aqui O Pé Crescia Para Cá Vocês Podem Ver Ele Conduzia Para Cá Aí Eu Fiz A Enxertia Daquela Mesma Forma Lá Eu Fiz Enxertia Aqui Aqui Enxertia Não Fica Muito Bem Sinal Que A Goiaba Sara Muito Bem Mas Seja De Uma Espécie Para Introduzir Outra Espécie Você Pode Fazer Isso Tranquilamente Por Esse Método Que Eu Acabei De Passar Para Vocês Bom Pessoal O Vídeo Foi Esse Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Seu Joinho Compartilhe Com Seus Amigos E Se Inscreva No Canal Se